Não comente com ninguém, mas Deus vai mudar a tua vida em sete dias. Olha bem pra mim, grava bem essas palavras. Você está passando pelo pior momento da sua vida. Sua vida financeira está totalmente atribulada. Mas em sete dias, Deus vai efetuar uma obra tão grande na tua vida financeira que vai mudar tudo. Hoje você se encontra dependendo, talvez, de outra pessoa, dependendo de favores, dependendo de ajudas mínimas, mas em sete dias a tua vida vai estar totalmente diferente. Vai acontecer algumas coisas na tua vida financeira dentro de um prazo de sete dias que você não vai acreditar tão forte, tão grande que será. Veja algo incrível que Deus vai realizar na tua vida financeira. Uma prosperidade vai surgir daqui, uma prosperidade vai surgir de lá, e daqui a pouco você vai ver que a tua vida, o vazio que tem hoje, será preenchido. Porque Deus sabe o quanto você está sofrendo humilhações, o quanto você está sofrendo com necessidades de que você antes tinha e hoje você não tem. Coisas que você já usufruiu, coisas que você já teve, já possuiu e hoje não, não possui, não tem, e está dependendo. Mas deixa eu te falar, Deus, aquele que criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo, ele vai mudar a tua vida. E daqui a sete dias, você vai voltar nesse nosso perfil aqui, e você vai escrever o tanto de coisas boas que aconteceu na tua vida em sete dias. Coisas boas de verdade, coisas grandes, coisas transformadoras. Aí você vai se perguntar, como pode algo tão incrível acontecer em tão pouco tempo? Sabe por quê? Porque você acredita, porque você confia, porque você está colocando o teu coração para uma transformação de vida, para uma mudança de vida. Então ela vai acontecer. Eu quero, no entanto, pedir para você que você coloque nos comentários desse vídeo, quero que você escreva o seguinte, em sete dias, a minha vida vai estar totalmente diferente. Em sete dias, Deus vai transformar a minha vida e vai prosperar grandiosamente, com fartura e com abundância a minha vida. Coloca nos comentários agora. Curte também esse vídeo, siga aqui o nosso perfil, aqui no Facebook, porque eu tenho certeza, coisas grandiosas, Deus vai te fazer na tua vida em um prazo de sete dias. Você nem vai lembrar desse momento que você está passando. Então não se desespere, acalma teu coração. A palavra chegou até você e não foi por acaso. Esse vídeo chegou na tua vida, porque a tua vida vai mudar em sete dias.